Apresentando o Chevrolet Montana, ano 2006, modelo 2007, na cor prata. Capoca, pintura danificada. Para-choque dianteiro, pintura danificada. Para-brisa, pontos trincados. Porta dianteira, lado direito, com risco. Lateral traseiro, lado direito, com risco. Para-choque traseiro, pintura danificada. Tamba traseira, pontos com risco. Lateral traseiro, lado esquerdo, pontos amassados. Terima kasih.